Enigma do Oriente Para a sua vida Vamos ver qual o recado da pombogilha para a sua vida Lembrando a vocês Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Você está no canal Enigma do Oriente Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Quem acredita na Dona Maria Padilha Coloque aí uma rosa Nos comentários para a Maria Padilha Que a Maria Padilha traga Tudo, tudo o que for Do seu merecimento para você Nesse exato momento, tá bom? Vamos ver aqui qual o recado da Dona Maria Padilha Tá bom? Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho roxo Opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha Mentaliza Quero mandar logo o pessoal De Goiás, o pessoal do Maranhão Pessoal que está Sempre, sempre No canal Enigma do Oriente Todo mundo que faz O nosso canal Um grande sucesso Sem vocês não seríamos nada Pessoal É muito gratificante Que vocês possam estar aqui com a gente Todos os dias, tá bom? Por isso que eu faço questão assim De mandar alô Quero mandar alô para Belém Boa Vista Boa Vista Macapá Manaus Palmas Porto Velho Rio Branco Aracaju Fortaleza João Pessoa João Pessoa Maceió Natal Recife Salvador São Luís Teresina Todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente Fez a sua escolha? Se não fez Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Recado da Maria Padilha Para quem escolheu aqui O baralhinho marrom Pessoal Qual o recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida? Mentaliza aí Vamos descobrir agora Qual o recado dessa poderosa entidade Para a sua vida? Salve Dona Maria Padilha Vamos ver aqui Qual o recadinho? A própria sai aqui Salve a Maria Padilha Vamos lá pessoal Bom, o recado da Maria Padilha Para você aqui Que escolheu aqui O montinho número 1 O baralhinho marrom Dona Maria Padilha Fala para você o seguinte Eu vejo aqui Que na sua vida amorosa Você vai ter prosperidade Acredite em você Maria Padilha Trazendo para você Um crescimento Na sua vida amorosa Novidade chegando Uma mudança chegando Você vai ficar em dúvida Entre dois amores Um do passado E uma pessoa nova Aqui a Maria Padilha fala Que vai te dar Total Condições de você Escolher o que você quer Portanto ela fala Para você parar Com dúvidas Para você parar De se colocar Achar que você é Menos do que você é Maria Padilha fala Para você ter mais fé Acreditar Tem momento Que você não acredita Tanto Tem momento Que você duvida Até de você mesmo E isso que faz A sua vida Ficar estagnada Maria Padilha fala Que se você tiver fé Você vai conseguir O amor Que você tanto deseja Dona Maria Padilha Fala para você Fala para você o seguinte Na área financeira Também vem melhoras Para quem está desempregado Vem notícias Vem uma oportunidade De trabalho Onde vai trazer Uma harmonia Para você E vai tirar você Realmente Dessa situação difícil Entendeu Dona Maria Padilha Fala para você Você que está vendo Esse vídeo Para você Que está vendo Esse vídeo Você quer um pedido Atendido pela Dona Maria Padilha Compre uma rosa Vermelha Tire o espinho Vá numa encruzilhada Peça licença Depois de 18 horas Tá De segunda Numa segunda Numa sexta Tá Peça licença E ofereça Dona Maria Padilha Tire o espinho E ofereça Faça um pedido Quando ela te der O que você pediu Volte lá Com mais sete rosas Tá Tire os espinhos De todas as sete rosas E coloque lá E agradeça A Maria Padilha Que ela vai te dar O que você quer Tá Sendo coisa boa Não peça maldade Para ninguém Maria Padilha Não trabalha Para maldade Maria Padilha É justa Tá bom Esse é o recado Da Dona Maria Padilha Para você Que escolheu A opção número 1 Curto e grosso Né Dona Maria Padilha Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp 2199 703 7548 Participe da nossa Promoção Alô Paraná Alô Paraná Alô São Paulo Rio de Janeiro Alô Mato Grosso Alô Mato Grosso do Sul Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Vamos ver o recado Da Dona Maria Padilha Para quem escolheu O baralhinho branco Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para quem escolheu O baralhinho da cor branca Claro Exu Exu Emojubá Recado Da Dona Maria Padilha Para você Que escolheu O baralhinho branco Salve Maria Padilha Vamos lá Vamos lá O recado Para quem escolheu O baralhinho branco Lembrando que Energia Não são Para todas as pessoas Até porque É impossível Né gente Mas combina Para um monte De gente Para quem escolheu O baralhinho branco Dona Maria Padilha Fala A sua família Foi destruída Por causa De uma pessoa Nova que entrou Essa pessoa Fez um desgaste Na sua vida Trouxe Fez magia Para terminar O seu relacionamento Dona Maria Padilha Fala que A pessoa Que saiu Da sua vida Saiu Porque foi obra De feitiçaria Tá Mas a Dona Maria Padilha Fala que Tudo tem solução Basta você Procurar ajuda Ok Dona Maria Padilha Também fala O seguinte Aqui Vai haver uma grande Transformação Na sua vida Tá Vai haver uma Transformação Na sua vida Aonde você vai Concretizar O que você quer Tá Isso é uma outra Situação Tá pessoal Pra primeira situação Já falei Pra segunda situação Vai haver uma Concretização Na sua vida Tá Uma pessoa Do seu passado Querendo uma chance De novo Ao seu lado Essa pessoa Te largou E volta Totalmente Modificada Ela bateu Com a cara Na porta E volta Querendo Com você Uma novidade Uma nova oportunidade Para reparar O desgaste Que ela te fez Vejo que Muitas pessoas Vão gostar Que essa pessoa Volte Por isso A Maria Padilha Traz aqui Essa notícia Se a pessoa Volta com muito Desejo E volta Querendo realmente Ter um novo Início Com você Deixando Tudo de ruim Que aconteceu Realmente Enterrado Terceira situação Que a Maria Padilha Pede pra falar E eu vou falar Vejo aqui Pessoas assinando Contrato de trabalho Tá Novidade Um trabalho Tá Contrato Com o trabalho Ou pode ser também Que uma causa Na justiça Que você vai ganhar Embora Vai te tirar Do desgaste Vai ser a solução Dos seus problemas Muitas pessoas aqui Podem ser um trabalho Novo chegando Que vai tirar você Realmente Das dificuldades E outras pessoas É um trabalho É uma coisa Que você vai assinar Um contrato Que vai trazer Uma novidade Vai trazer felicidade Pra você E vai resolver Os seus problemas Salve Dona Maria Padilha Das sete encruzilhadas Opção número 2 Já sabe Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia WhatsApp É o 2199 703 7548 Eu sou Igor Silva E você Quem é? Deixe o seu nome Nos comentários Pra Maria Padilha Abençoar você Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Das pessoas Que você tem Afinidade Quem acredita Na Pombagira Coloque A rosa Dela aí Nos comentários Opção 3 O baralhinho roxo Recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Lara Maria Padilha Fala que é uma pessoa Uma pessoa Te ajudando a sair Do desgaste Uma pessoa Ajudando você Nessa situação Difícil Que você está Passando Chegando mensagem Dessa pessoa A pessoa te dando Um apoio Esse apoio Vai trazer pra você Um crescimento Positivo Você vai se reestruturar Você vai conseguir E realmente Dar a volta Por cima Com a ajuda Dessa pessoa Tá bom É uma pessoa Que ela vai Movimentar Vai ajudar Você a conduzir A sua vida Nesse momento E você vai esquecer As coisas negativas Vai vir um equilíbrio Uma estabilidade Onde vai te dar Vitórias Tá bom Não seja orgulhoso Nem orgulhosa Aceite essa ajuda Que vai te fazer bem Dona Maria Padilha Também pede Pra te avisar O seguinte Você que está Vendo esse vídeo Aqui Tem que fazer Um check up Problema na sua saúde Procure um médico Para você Não piorar A sua situação Aqui Pessoas que estão Vendo esse vídeo Tem que procurar O médico Fazer um check up Algum probleminha Seu realmente Ele pode Agravar Pode ficar mais grave Se você não se cuidar Aqui pede Pra você sim Procurar um médico Outras pessoas aqui Terceira situação Pessoas aqui Alguém Alguém Jogou uma praga Nos seus caminhos Aqui Tá E essa praga É uma energia Que fica Pode ser praga Pode ser trabalhos Espirituais também Fica segurando A sua vida Tá Falsas pessoas No seu caminho Trazendo uma energia Onde Não deixa você Prosperar Isso porque Você fala muito Na sua vida Maria Padilha Confirma Tá bom Esse foi o recado Eu amo a Maria Padilha Vai trocar muito Vai trocar muito a mensagem Com essa pessoa Essa pessoa É uma pessoa que vai te fazer muito bem É do jeito que você sempre pensou Um amor aqui Tem gente que já até conhece Essa pessoa aqui Já é uma amizade Que vai virar um amor Vocês conversam muito E vejo uma interação total E já existe um amor Enraizado Pra quem não conhece Essa pessoa Essa pessoa Tá chegando É uma pessoa estudiosa É uma pessoa inteligente E vejo prosperidade amorosa mesmo Você encontrando A sua cara A metade Com isso Você esquecendo Realmente O seu passado Vejo que essa pessoa Chega pra mudar A sua vida Energia de felicidade De amor E de muitas realizações É uma pessoa Que vai fazer Total diferença Na sua vida Pra quem é que Gosta de alguém Essa pessoa Volta pros seus caminhos Essa energia de desgaste Vai sair E você vai ficar Com essa pessoa Essa pessoa Pensa em você Mesmo que ela tenha Virado as costas Pra você Ela volta Porque a Maria Padilha Já está agindo Esse é o canal Enigma do Oriente A minha gratidão A todos vocês Se inscreva em nosso canal Deixe o seu nome Nos comentários Pra participar Da corrente de oração Da Dona Maria Padilha Gratidão